Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Mas, afinal, eu devo ter criptomoedas na minha carteira de investimento? Eu respondo essa pergunta. Acompanhe com a gente. Nos últimos anos, nós observamos um advento muito forte das discussões sobre criptomoedas. Por exemplo, Bitcoin. Algumas pessoas ficam se perguntando, mas será que eu devo investir em Bitcoin? Será que eu devo comprar essas criptomoedas e alocá-las? Ou seja, elas devem fazer parte da minha carteira de investimentos? E é justamente isso que nós vamos discutir agora. Para responder essa pergunta, nós vamos hoje utilizar a teoria moderna do portfólio de Henri Markowitz. Ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1990, justamente com a teoria moderna do portfólio, a qual estabelece uma estrutura matemática para a escolha ótima de ativos numa carteira de investimentos. Em linhas gerais, segundo a teoria, a carteira de investimentos deve ser construída analisando não só o retorno, mas também os riscos destes ativos. Além disso, para Henri Markowitz, o que importa não é o risco ou o retorno de um ativo isoladamente, mas o risco total, o retorno total da carteira. Você deve estar se perguntando, Aron, mas afinal, o risco total não é a soma dos riscos individuais? A resposta é não. E eu explico por quê. Olha só que interessante. Imagine que você está compondo a sua carteira de investimentos e compre ações da Vale e também compre ações da Usiminas. Usiminas. O risco total não é a soma dos riscos individuais de Vale e Usiminas. Por quê? Nós devemos nos preocupar com a covariância destes dois ativos. E no caso, Vale e Usiminas, o que eu imagino, por serem empresas do mesmo segmento, onde o preço do minério de ferro as influencia fortemente, certamente são ações que têm uma correlação positiva, ou seja, têm uma covariância positiva. Desta forma, se uma ação cai, a outra também cai, de modo que o seu risco total é muito maior quando você tem uma covariância positiva entre os ativos. Diferente se você tiver uma covariância negativa. Imagina, Vale e Ambev. Imagino eu que tenha uma covariância negativa ou nenhuma relação. Se uma sobe, a outra cai naquele momento, mitigando o efeito de perda de uma com o ganho da outra. Portanto, para a teoria de Henry Markowitz, a teoria moderna do portfólio, O que importa não é o retorno e o risco individual, mas os retornos totais. E os retornos totais, ou seja, o risco total, em síntese, depende também da covariância entre estes ativos. O mais interessante da teoria moderna do portfólio, ou a genialidade de Markowitz, esteve em dizer que a diversificação é uma forma de reduzir o risco total sem necessariamente que eu tenha que sacrificar o meu retorno. Em outras palavras, nós podemos entender a diversificação financeira como sendo uma síntese da velha e famosa frase de que o todo é muito maior do que a soma das partes. Ou, podemos ainda entender pela visão filosófica do nosso cotidiano de que diversificação a sua avó te ensinou. Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. E aqui, vale a pena discutirmos sobre as criptomoedas. Apesar da sua curta existência, do seu pequeno período de existência, nós observamos que as criptomoedas, ou até mesmo o Bitcoin, têm elevada volatilidade. Mas, ao mesmo tempo, com elevada volatilidade, são ativos que apresentam elevado nível de retorno. E o mais interessante ainda, quando nós olhamos para as criptomoedas, diversos estudos desenvolvidos foram atrás daquela variável, da covariância, da correlação do comportamento das criptomoedas com outros ativos. Os estudos mais recentes analisaram o comportamento das criptomoedas com títulos públicos, com ações, com ativos imobiliários, e encontraram uma correlação muito fraca. É quase que dizer que as criptomoedas têm uma vida independente em relação a outros ativos, o que é extremamente positivo quando nós olhamos para aquela visão de Markowitz, da diversificação. Indiretamente, se essa covariância com outros ativos é fraca, nós podemos dizer que as criptomoedas, que o Bitcoin, ele tem vida própria, ou seja, o consumo pode desabar, o transporte aéreo pode ter uma determinada situação, ou desabar, que as criptomoedas seguirão a sua trajetória de forma independente. Portanto, se ele tem uma vida independente e a sua covariância não atrapalha, pelo contrário, ela me beneficia em sendo independente, o que nós podemos dizer? Que o Bitcoin é um excelente ativo para compor, não só o Bitcoin, mas as criptomoedas, é um excelente ativo para compor a sua carteira de investimentos, principalmente sobre a ótica da diversificação. Peraí, Haroldo, então você está dizendo que a resposta é sim, ou seja, que eu devo ter Bitcoin, que eu devo ter criptomoedas na minha carteira de investimentos? Isso. Porque a sua covariância com outros ativos, ela é muito baixa, ou seja, lhe beneficiaria pelo princípio da diversificação. Porém, quanto você deve ter de alocação de Bitcoins, de criptomoedas na sua carteira? Vários trabalhos, vários estudos mostram que algo entre 1% a 5% dos seus ativos deverão estar alocados em criptomoedas. Haroldo, mas aqui você está olhando apenas para a teoria moderna do portfólio de Markovits para justificar a alocação em Bitcoin. Por outro lado, nós temos toda uma corrente de ESG vindo por aí, e quando nós olhamos do ponto de vista de ESG, de sustentabilidade, o Bitcoin, as criptomoedas, não são ativos sustentáveis do ponto de vista ecológico, principalmente quando nós olhamos para o consumo de energia para a mineração dessas criptomoedas. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro o seguinte, não podemos ter uma visão maniqueísta, o bem ou o mal, ter ou não ter Bitcoins ou criptomoedas na nossa carteira de investimentos. O que a teoria nos diz é, tenha porque você sofrerá dos benefícios da diversificação, porém, algo como entre 1% e 5%. That's all, folks, isso é tudo, pessoal. E aliás, se você gostou, não se esqueça de curtir e nos acompanhar nas redes sociais. E mais do que isso, se inscrever. Valeu!